Como andarão dois juntos, diz a palavra, se não houver, se não houver, acorda entre eles Como é que nós queremos que Deus ante conosco, sabendo que Ele é Senhor, que Ele é o Soberano Aí Ele nos dá ordens, Ele nos dá ensinamentos e nós simplesmente, simplesmente dizemos Não, mas eu vou viver a vida do jeito que eu quero Queridos, é o que nós fazemos? Quantas vezes nós estamos brincando, preste atenção nisso Quantas vezes nós estamos brincando de ser o filho pródigo? Nós vamos aos cultos, nós recebemos de Deus Aí Deus vem e nos abençoa, porque Ele é Pai de amor Ele é Pai querido, Ele é Abapai, Abapai, Paizinho querido E daí nós saímos porta fora muitas vezes, e lá, logo ali na rua muitas vezes Nós já nos esquecemos de toda aliança que nós fizemos, de todo voto que nós fizemos De toda seriedade, queridos, se nós olharmos quando Deus chama a Josué Para dar continuidade ao serviço que cabia ou que coube a Moisés Deus disse para ele ser forte e muito corajoso Mas não só para enfrentar os guerreiros, os valentes, os inimigos Preste atenção nisso, quando Deus diz isso Ele diz ser forte e corajoso Para teres o cuidado de cumprir De andar na lei que eu ordenei ao meu servo Moisés Então nós não temos que ser corajosos só para enfrentarmos as lutas Os inimigos, os gigantes que se levantam contra nós, queridos Nós temos que ser fortes e corajosos para cumprirmos a palavra do Senhor Para nós como maridos, pegue esse ensinamento agora hein marido Para nós como maridos, lutarmos para sermos os melhores maridos Para você irmã, você mulher, você esposa Você tem que lutar para ser a melhor esposa que você puder Nós obreiros do Senhor, nós temos que lutar para sermos os melhores obreiros Os melhores obreiros E a tática é a seguinte, queridos Para nós sabemos, sabe qual é? Hoje eu tenho que ser o melhor obreiro, o melhor pai, o melhor marido O melhor amigo que eu fui ontem E amanhã eu tenho que ser o melhor pai, o melhor amigo O melhor marido, o melhor pastor O melhor obreiro do que eu fui hoje E assim sucessivamente Nós não podemos estacionar, queridos O que a Bíblia diz? Que o desejo de Deus é que nenhum só se perca Mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade Em que ponto dessa caminhada nós estamos? Em que ponto desta, deste, deste Desta, desta curva de crescimento nós estamos, queridos Será que nós paramos? E aí eu falo com o pastor Quando às vezes eu vejo pessoas que Deus depositou confiança Que Deus depositou um são Que Deus depositou um chamado Mas parece que a pessoa para num determinado nível E dali ela não avança Ela acha uma desculpa É a família Ela acha uma desculpa É o trabalho Ela acha uma desculpa São os estudos Ah não, mas agora eu não sei o que mais Eu não sei mais lá o que outro Meu irmão, minha irmã Façamos tudo Segundo a palavra Do Senhor Como fez Elias Por isso ele obteve Por isso ele recebeu O sustento de Deus O sustento de Deus O sustento de Deus A CIDADE NO BRASIL